Quando eu estava no curso, em um outro curso, eu estava comentando com uma colega, alguns colegas na verdade, sobre um caso de laminado que eu estava fazendo, que eu fiz, né, era boca completa e eu tive uma complicação porque era um passo clínico diferente em quatro dentes e eu acabei me passando, foi um caso mais complexo e por falta de atenção eu acabei me passando naquela situação e eu estava comentando sobre isso, uma colega falou bem assim, ah não, boca completa, meu Deus, eu nunca vou fazer isso, eu não vou fazer isso porque cansa demais, vou passar quatro horas, como você disse, só no arcado superior de manhã, mas quatro horas no arcado inferior de tarde, minha coluna não aguenta, isso eu não dou conta não de fazer. Você percebe que essa mentalidade, e hoje ela já mudou, tá? Mudou total, 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 porque eu conversei com ela sobre isso, mas o que que acontece? A mentalidade daquela colega naquele momento era de que ela jamais iria conseguir fazer laminado de boca completa. E sabe o que ia acontecer? Até aquele momento ela jamais teria conseguido e não iria conseguir porque não estava materializado na mente dela. Na mente dela tinha uma ideia exatamente inversa, exatamente oposta daquilo que ela de repente poderia querer. Muita gente quer, mas pouca gente tem isso na mente, entende? Coloca desculpas involuntárias, não foi querendo. Ela jamais imaginaria o impacto daquela frase saindo da boca dela. Mas toda frase que sai da nossa boca, na verdade, ela tem por trás um pensamento que já está morando. E por trás desse pensamento existe uma programação mental que está por trás desse pensamento. E essa programação faz você pensar de uma determinada forma, faz você agir de uma determinada forma. Então, gente, nesse momento eu pedi para ela reprogramar a mente dela. E ela dizia, não, 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 se você fizer isso você nunca vai fazer, você nunca vai ser capaz de fazer. Não é que a capacidade não está dentro de você, ela está, mas você não está usando ela. Você está sabotando o seu cérebro, sabotando a sua ação. Quantas vezes você já falou de pacientes, vou dar um outro exemplo. Dois exemplos, talvez se eu me lembrar aqui. Um com outro colega, a gente estava comentando, tal, sobre cobrar e aprender a cobrar e cobrar valores, e quanto cobrava faceta, não sei o quê. E ele citou a seguinte frase, ele disse, ah, não, não, não. Eu não consigo cobrar isso tudo, não. Olha, meus procedimentos são bons, são bons, mas não consigo cobrar, não. Porque aquela, ah, 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 meu público não vai pagar e também eu, eu não consigo cobrar, sabe? Eu acho, eu acho que vai ser caro. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não consigo cobrar esse valor, não. Perceba que existe um bloqueio na mente dele e agora vocês vão começar a amadurecer e entender o porquê desse bloqueio. Esse bloqueio acontece porque ele tem um pensamento adverso, um pensamento negativo, ruim, só que esse pensamento negativo, ruim, ele veio de uma programação errada. Eu não vou dizer nem errada, mas uma programação que ele tem, que não está trazendo benefício pra ele. Então, ele tem guardado lá, no subconsciente dele, no inconsciente dele, que ele, ah, ele até citou algo. Não, não, eu nasci pra atender pobre. Eu nasci pra atender pobre, aquele pessoalzinho e tal, que pode pagar pouco, não sei o quê. Gente, isso tá completamente errado. Você tá se podando, você tá se bloqueando. Você tá se bloqueando. E muitas vezes, pronto, eu já me peguei uma vez, recente, falando mal de um paciente, meu pensamento. Ai, meu Deus, vai vir ela, lá vem aquela paciente, lá vem aquela paciente, meu Deus. Todo mundo tem essa paciente, todo mundo tem essa, eu na época falei bem assim, todo mundo tem essa cruz. Olha a cruzinha, a cruz que eu tenho que carregar já tá chegando. Ai, meu Deus, hoje é dia dela. Gente, se você pensa assim, sabe o que vai acontecer? Seu dia vai ser péssimo, essa pessoa vai te atender. Ou você vai receber ela mal, vai trazer, e eu não tô falando aqui necessariamente, ah, uma energia e tal. Não, mas é fato. O universo corresponde ao que você tá pensando, o que você tá alimentando. É o que você tá alimentando. E quando eu pensei assim, eu me reprendi na hora, eu disse, não, não tá errado. Esse pensamento não é certo. Na verdade, foi nem eu que pensei. Foi a minha esposa que falou por mim. Ela, eu tava pensando, comentei com ela, vou lá, vou lá, vou atender minha cruz. E quando eu falei isso, ela disse, tá errado. Você tem que dizer que seus pacientes são ótimos, os pacientes são bens, os pacientes são os melhores do mundo, tal, tal, tal. Cara, foi um atendimento espetacular, espetacular. Nunca tinha tido aquela reação daquela paciente, nunca tinha correspondido daquele jeito. E eu tento dizer, esse paciente é maravilhoso, meus pacientes são os melhores. Porque os melhores procuram os melhores. Você percebe que eu não tô anulando aquela programação mental que eu tinha antes. Eu simplesmente reprogramei a minha programação mental. Eu troquei, substituí. E quando você substitui, o universo corresponde, as atitudes correspondem. Você trocou a sua programação. Quando troca a programação, troca o pensamento. Quando troca o pensamento, troca uma atitude, uma ação. Quando troca uma ação, troca o resultado. Então, eu não quero mais me alongar. Tô chegando aqui próximo dos dez minutos. Desculpa por ter picotado esse áudio. Por um momento ali, eu tive um pensamento que não tava conseguindo focar. Depois, eu apertei o botão aqui pra enviar sem querer. E agora a gente conseguiu finalizar. Mas eu acho que a ideia principal, ela foi, tá bom? Ela foi correspondida. Então, gente, fica uma coisa aqui importantíssima pra você. É, comece a trocar os seus pensamentos. Vou só finalizar com uma última coisa. Eu tinha um pensamento há um tempo atrás do seguinte. Instalar laminado é um momento com bastante tensão. Porque o laminado, ele não permite erro. Não permite substituição. Não permite troca. Não permite mudar, sabe? Ah, vou melhorar um pouquinho aqui. Não, não existe. Instalou, instalou. Não tá definitivo. Não tem, mas você trocou ali. Você errou a mãozinha. Você pulou um passo. Vai ter problema. E tem vários... Em cirurgia acontece a mesma coisa. Você não dá pra voltar atrás em muita coisa. Tem vários passos que a gente não consegue voltar atrás. E eu tava com o pensamento do seguinte. Ah, não. Eu não quero ser o dentista de laminado de cerâmica. Só faz laminado de cerâmica. Eu não quero essa tensão pra mim o tempo todo. Eu não quero. Não quero, não quero. Eu vou focar muito mais na resina. Porque... Ela eu faço muito mais leve. Muito mais tranquilo, tá? Já tem um certo domínio. Lógico, tem que melhorar muita coisa. Mas o laminado é um momento muito tenso. De muito, muito, muito expectativa, tá? É complicado. Eu não quero isso pra mim, não. Olha o tamanho do bloqueio que eu estava colocando em mim. Entende? O tamanho do bloqueio que eu tava jogando em mim. Então... O que é que você adivinha que eu iria ser? Eu só não iria, poderia ser qualquer coisa. Menos o dentista que fazia muito laminado. Entende? Então... Imagina. Se eu tava pensando isso. Todo momento de isolamento absoluto. Aliás, todo momento de instalação. Seria um caos pra mim. Seria tenso. Seria terrível. É... É... Os casos seriam mais complicados. Quando tivesse chegando lá na instalação. Poderia me complicar ainda mais. Então, gente. Eu troquei. Troquei a minha programação mental. Eu disse não. O momento da instalação é o melhor momento que pode existir, cara. É o momento da realização do sonho daquele paciente. É o momento da concretização do que eu venho planejando pra aquele paciente. É o momento que eu vou tirar as fotos finais. Aquelas fotos artísticas lindas. É o momento que o paciente vai sair daqui feliz. Olha que mudança de pensamento. Então, eu quero que você comece a mudar. Esse conteúdo que eu acabei de falar agora. Ele vai fazer parte de um vídeo. Um vídeo que eu vou estar montando na aula que eu vou estar montando. Um vídeo que tá lá também no meu blog. E... Chama Odontofobia. Odontofobia é um termo que eu criei. Na verdade, pra explicar essas crenças limitantes que existem dentro da gente. Que existem dentro da gente. E a gente precisa simplesmente trocar. Tá certo? Trocar essas crenças. Ao trocar essas crenças, a gente vai ter resultados incríveis. Incríveis. Gente, compartilha esses áudios. Espero muito, 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 muito que isso tenha sido edificador pra você. Que você tenha crescido realmente. Que esses áudios tenham feito. Estejam fazendo diferença em seu consultório. Quero ver o seu resultado. Eu quero ver vocês comentando mais nos meus posts. Fica ligado lá no feed. No direct. Porque isso me dá um feedback muito positivo no YouTube. Comenta, gente. Comenta. Escreve. Isso serve pra alimentar tanto a mim. Como alimentar também outros colegas que estão vendo. Muita gente vê porque tem algum comentário positivo. Então, vamos ver o que é que se trata. Isso é muito, muito, muito relevante. Tá certo? Então, gente. Fica aqui o meu convite. Compartilha. Eu vou colocar aqui alguns links. Que são nas minhas redes sociais. Pra vocês estarem se alimentando. Tá certo? Se alimentem com isso. Que vai ser maravilhoso pra vocês. Tenho convicção. Forte abraço. Tamo junto. Bom final de semana pra todos vocês.